A TVI mostrou ontem imagens inéditas das alegadas agressões do ex-ministro da Cultura à ex-companheira, Bárbara Guimarães. Reportagem que não terá agradado a Manuel Maria Carrilho. O assunto passou a ser debatido, a seguir, em direto na TVI 24 com a moderação de Ana Liel, responsável da reportagem, por Daniel Cotrim e Garcia Pereira. Manuel Maria Carrilho foi convidado para estar presente neste debate, mas decrimam o convite para aceitar participar, apenas, via telefónica. Veja ainda, imagens inéditas das agressões de Manuel Maria Carrilho e Manuel Maria Carrilho para a filha em direto na TVI. E foi aqui que o impensável aconteceu. Nos primeiros momentos da chamada, Carrilho nega as acusações que lhe são feitas e afirma que as imagens são manipuladas. Logo de seguida, passa o telemóvel ao filho, Diniz Maria Carrilho, de 15 anos, fruto da relação com Bárbara Guimarães. Ana Liel não estava à espera que Manuel Maria Carrilho passe seu telefone ao filho, 15 anos, e tente acortar a conversa, acusando Carrilho de continuar a expor o filho. Muito boa noite, eu sou o Diniz Maria, tenho 15 anos, e quero dizer que tudo o que aí disseram é mentira. Falaram muito de mim nesse programa, mas nunca falaram comigo, disse o adolescente. Ana Liel intervém e fala de novo para Carrilho. Esta reportagem centra-se nos malefícios a que os seus filhos foram expostos e o senhor mais uma vez está a fazê-lo, aliás como provou esta reportagem. Falou-se muito de mim neste programa, mas nada do que disse aí é verdade e parece que escondeu muitos factos que aparentemente podiam muito bem ser vistos de outra maneira, assume. Eu não fui agredido por ninguém e não houve nenhuma agressão vinda da parte do meu pai, diz.